Bom dia Bom dia, bom dia Vamos chegando E aí, Frank? Bom, Murilo Beleza Pessoal ligando a cam, vamos lá Já escrevendo o nome no bate-papo Bom dia, Luiz Escrevendo o nome já presente Para fazer a lista de chamada Bom dia, Luiz Ana Carolina, Maria Luisa Ellen Olha, Lara falando que o computador dela Não tem câmera, não sei O meu também não tem não, Lara Mas sabe o que eu faço? Tem um aplicativozinho que a gente consegue Fazer o celular virar webcam Luiz Antônio, Isadora, Murilo Júlia, Davi Leite Tá bom Lara Scandian presente Ana Clara Ian presente Arthur Marim presente Vamos lá, gente Muitas câmeras desligadas Quero ver a carinha de vocês Breno presente Danda presente Bom dia, Ana Gabriela, bom dia Isabela, Júlia Olha, Júlia Júlia, não vi a carinha de Júlia não Primeira vez que eu tô vendo ela Com a webcam ligada Linda Linda Como sempre Vamos lá Todo mundo ligando Ah, o presente Ah Depois é Deixa eu Depois eu olho o nome Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Droidcam Droidcam O nome do aplicativo Vou escrever aqui Droidcam É assim? Deixa eu ver Não É Droid Droid Não, é Droid Droidcam Assim Aí o seu celular Vira webcam Eu tô usando Meu celular Porque Eu já tentei Já tem 15 dias Eu já falei pra vocês Que eu tô tentando Comprar Webcam Não tem na internet Não tem nas lojas Linhares Não tem Não existe mais webcam O que tinha no começo Todo mundo comprou E agora Eles estão fabricando novas Eu acho pra ver Parece que Ia chegar agora Aqui na Naquela loja SOS informática Ali Do Ali no centro De Linhares Eu não vou comprar Uma de 2 mil conto Né Davi Porque eu não sou stream Ah, ó Quando a minha Como a conexão tá boa Minha imagem fica até boa Mas não é sempre assim Não, tem vezes que traga pra caramba Mas vamos lá então Gente Deixa eu compartilhar aqui A nossa tela Na aula passada Nós tínhamos Corrigido essas atividades aqui Alguém me ajuda? Da página 85 Chegamos a corrigir? Sim, não foi? Eu não tô doido não A gente corrigiu sim Corrigimos E corrigimos Essa aqui também Né? Da página 86 Corrigimos tudo Essas aqui, né? Vamos lá então Já corrigimos Deixa eu só Desabilitar as anotações Do participante Porque o pessoal Não consegue Deixa eu ver aqui Ok Então vamos lá, gente Todo mundo então Pegando o nosso livro Na página 86 Todo mundo lá no 86 Gente, olha só Na aula passada então Nós falamos um pouco Qual era a realidade Da França Antes dessa revolução Que eu falei pra vocês Que com certeza É a maior revolução Da história, né? E agora nós vamos falar De como que iniciou De fato esse conflito, né? Esse conflito tão importante Esse conflito Que vai entrar pra história Esse conflito Que vai ser um divisor De águas, né? Lembrando que Quando a gente fala De história E de divisão histórica Existe um antes E depois Da Revolução Francesa Que é Antes da Revolução Francesa Idade Moderna Depois da Revolução Francesa Idade Contemporânea Tá bom? Então nós chegamos A falar sobre a realização Da Assembleia Dos Estados Gerais Que era a reunião Entre os três estados O primeiro, o segundo E o terceiro estado E agora a gente vai Continuar falando um pouco Mais sobre essa situação Então, na verdade O terceiro estado Tinha muita expectativa Com a formação Dessa Assembleia Ok? Eles acreditavam Que eles poderiam Conquistar alguma coisa Nisso aí Não vai ser O que vai acontecer De fato Não vai ser O que vai acontecer Realmente Com essa questão Da Assembleia Gerais Mas uma coisa Que a gente tem Que colocar Que As expectativas A gente pode Marcar aí Destacar isso aqui Dos resultados Principalmente No terceiro estado Eram muito grandes Eles acreditavam Realmente Que poderia acontecer Alguma mudança Importante Dentro disso Ou seja Essa Assembleia Representava O fim Do grande problema Que estava acontecendo Na França Naquele período Pré-Revolução Alguém lembra O que eu falei Eu falei na semana passada Que tinha que ter Poderiam várias coisas Mas tinha uma coisa Que toda vez que acontece Na história Causa a Revolução Alguém lembra O que que é? Falei na semana passada Eu tenho um fator Que toda vez que acontece Fome Muito bem Luiz Toda vez que tem fome Tem revolução É o que acontece sempre E aqui É o que vai acontecer Qual era a esperança Do terceiro estado Então Nessa Assembleia Que poderia Propor novas mudanças Para tirar a França Da crise Era uma esperança De fim da fome Né Era uma esperança Do fim da alta Dos preços Dos produtos De primeira necessidade Principalmente o trigo Que era a base Do alimento Daquele período Tá bom? Então Eles acreditavam Queriam mesmo O fim da fome Né O povo tava morrendo De fome Né E a burguesia Na verdade Eles queriam A burguesia Que eram Né Que eram aquelas pessoas Que se dedicavam Ao comércio Né Que também Pertenciam ao terceiro estado Mas não passavam fome Eles queriam Eles defendiam Os princípios liberais Ok? O que que é isso? Participação na política Era o que eles queriam Tá bom? Fran Sim Oi Eu entrei agora Na chamada E é pra pôr presente Que entrou? Coloca Tá bom O Luiz perguntou assim Foi o Luiz? Não Foi o Davi Davi Tá falando da guerra Contra os americanos Que nós falamos Na aula passada Da colônia americana Lá Da independência Dos Estados Unidos É essa sim Então Ganhou sim Tá? Ou seja Os colonos Venceram a guerra Principalmente Por causa do apoio Dos franceses Mas isso vai levar Os franceses A uma situação Econômica Muito pior Ok? A igreja católica Ainda mandava Nessa época? Se a igreja católica Mandava Aqui ainda sim Tinha um poder Muito forte Nisso da revolução Tá bom? Muito forte A igreja tinha um poder Forte Dentro das instituições Tá? Vamos lá então É porque Ana Paula presente Ok O terceiro estado Então Quando começou Essa assembleia Que era Uma reunião Pra propor Essas mudanças Percebeu Que poderia Enfrentar Dificuldades Naquilo Por quê? A assembleia Nós falamos Que o primeiro Segundo estado Que formava Aquela sociedade O primeiro Formado pelo clero Que era a igreja Cheio de benefícios O segundo Formado pela nobreza Primeiro e segundo O terceiro O terceiro estado Que era formado Pela grande maioria Da população 97% Da população Quando começou Essa assembleia Falou assim Opa Vai ter mudanças Mas aí Eles perceberam Que o rei Ele falou Que a votação Seria por estados E não por quantidades Então Tinha uma proposta Votava o primeiro estado Votava o segundo estado E votava o terceiro estado O primeiro e o segundo estado Sempre votavam juntos Então As mudanças Não estão falando assim Vamos dar imposto Para todo mundo Todo mundo tem que pagar imposto Para a gente sair Dessa crise financeira O primeiro e o segundo estado Falavam não Porque eles estavam sempre Juntos Então O terceiro estado Percebeu Que poderia enfrentar Dificuldades Isso aí Porque o voto As votações Da assembleia Seriam por Estamento Cada um Tinha direito A um único voto Isso era muito complicado Tá bom? Então Cléria e Nobreza Sempre votavam juntos Tá? O que que o terceiro estado Propôs então? Não Está errado Não vamos votar Por estamentos Vamos votar Por cabeça Ou seja Cada um Na assembleia Tinha direito A um voto Tá? O terceiro estado Como não foi aceita Essa proposta Né? Ou seja O rei escolheu Então o voto Por estamentos E por que que isso era ruim Para o terceiro estado? Gente Porque eles não iam vencer Eles poderiam fazer Qualquer proposta Que eles quisessem ali Eles não iam conseguir vencer Né? O primeiro e o segundo estado Eles sempre estariam Votando juntos Então Por esse motivo Revoltados Com essa situação O terceiro estado Vai abandonar O recinto Tá? Porque eles falam assim Ah Essa aqui Não serve pra nada Pra gente Né? Então Vamos fazer uma outra Assembleia Onde as coisas Realmente Possam ser Feitas De maneiras Visando uma mudança Visando uma democracia Né? Visando escutar A grande parte Do povo Que não é o que Estava acontecendo Aqui na assembleia Dos estados gerais Tá? Então olha só Houve essa formação Nessa assembleia Qual era a proposta Do rei? Vamos formar Uma assembleia Pra tirar a França Da crise Uma crise econômica Uma crise Voltada Principalmente Em produção Dos alimentos Uma crise Institucional Ou seja O estado Tava numa crise Muito forte O terceiro estado Ficou super feliz Ficou Opa É o momento Da mudança Só que Quando eles perceberam Que o voto Seria pro estamento E não por cabeça Eles abandonaram Essa assembleia E formaram Uma nova assembleia Pra eles Ok? Ou seja Ah tá Então olha só Se a gente não quer Se a gente não pode Essa assembleia Não é democrática Vamos formar então Uma assembleia Democrática E é o que eles vão fazer Ou seja Eles vão formar Uma assembleia Onde Vamos dizer assim Uma assembleia Paralela Ah vocês não querem Nos escutar aqui Não? Não tem problema A gente vai formar Uma assembleia Em protesto A essa assembleia Autoritária Que vocês estão Realizando aqui Nesse momento Lembrando que Primeiro e segundo Estado Clero e nobreza Formavam apenas 3% De toda a população Da França Era muito pouco Então Era uma assembleia Sem representatividade Tá? Passando Posso apagar aqui? Posso, né? Então Os representantes Do terceiro estado Vão formar Uma nova assembleia Aquilo que vai ficar Conhecido como Assembleia Nacional Constituinte Ou seja A ideia era Formar uma assembleia Baseado nas ideias Iluministas Então eles começaram A discutir Valores liberais Defendidos Pelo iluminismo Quais eram as principais Ideias Desses valores Liberais Deixa eu só olhar Não sei Davi Espera um pouquinho Espera Vamos lá Quais eram as principais Ideias Desses valores Defendidos Pelo iluminismo Então Primeiro Anti-absolutismo Ou seja Eles não queriam Ali um rei Mandando de maneira Autoritária Sozinho Poder concentrado Igualdade de direitos Ou seja Que todo mundo Fosse igual Perante a lei Todas as pessoas Fossem iguais Perante a lei Então Naquele momento O terceiro estado Eles formaram Essa nova constituição Eles foram conquistando Vários adeptos Até mesmo Do clero E da nobreza Então De certa forma O terceiro estado Sozinho Que tinha uma grande Maioria em relação A número de pessoas Vai formar Uma nova sociedade O Arthur perguntou Assim Professor O que é voto Por testamento É estamento Tá Arthur Não é testamento Não Vamos lá Lembra que nós falamos Que a sociedade Francesa Era dividida Em três classes Em três estamentos Que nós falamos Eram três O primeiro Né O primeiro É formado por quem Qual é o primeiro estamento Formado dentro dessa sociedade Formado pela igreja Pelo clero Tá Depois O segundo Formado pela nobreza E o terceiro Formado pela Pelo restante da população Clero Camponeses E etc Ok Hoje a nossa sociedade Não é dividida Entre ricos e pobres Não é assim que a gente faz Uma divisão social Na época Antes da revolução francesa Como que acontecia Essa divisão Por estamentos Você pertence ao clero Então você Fazia uma Parte de uma classe social Você pertence à nobreza Você fazia parte da outra Você não O restante da população Fazia parte do terceiro estamento Nós tínhamos três Tá Na assembleia geral Quando eles iam tomar Algumas decisões O voto não era por pessoa Era por estamento Vota o clero Vota a nobreza E depois vota o terceiro estado Que é o restante da população Então Clero e nobreza Sempre votariam juntos Ok E o terceiro estado Sempre perderia Nas votações Durante essa assembleia Esse que era o grande problema Por esse motivo Que eles formaram Essa nova assembleia Deu pra entender Arthur? O que é o voto Por estamento? Ok Arthur? Gente É muito importante A gente entender Essa questão Dos estamentos Aqui tá Alguém ainda Tá com dúvida nisso? Porque se a gente Ficar com dúvida nisso Não tem Falha muito o entendimento Ok? Então Todo mundo entendeu O que é esse estamento Né? Vamos lá então Continuar Então Em resposta A essa primeira assembleia Que era uma assembleia Completamente desigual Formou-se Uma nova assembleia Uma assembleia Constituinte O que é uma assembleia Constituinte? Uma assembleia Para fazer uma constituição Para formar Para construir Novas leis Para o país Tá? Leis baseadas Principalmente o que? Nas ideias do iluminismo Tá? Então O terceiro estado De certa forma Se autodenominou Né? Uma Formação De uma assembleia Nacional Constituinte Então A França Deixaria de ser Uma monarquia E passaria A se tornar Uma monarquia Constitucional Ou seja Se antes Era uma monarquia Absolutista Que o rei Mandava sozinho Segundo Essas novas leis Propostas Pela nova assembleia Constituinte Formou-se então Uma assembleia Uma monarquia Constitucional Onde o rei Ele manda Ele ordena Com bases na lei E não com bases No seu querer E no seu entendimento Ok? Só conferir uma coisa aqui Gente Conseguimos entender A primeira A formação Da primeira assembleia E a resposta Dessa segunda assembleia O porquê Que formou A segunda assembleia Todo mundo Entendeu isso? Isso é muito Muito importante Tá? Sim, Luiz Ok Porque se a gente Não Não entender isso A gente não vai entender Nada Do restante Do conteúdo Nós tivemos Duas assembleias E o porquê Da formação Dessas duas assembleias É o que nós Estivemos discutindo Até agora Se alguém Aqui não entendeu ainda É o momento De levantar a mão Ou perguntar aqui No chat Para que eu possa Responder de novo Tá bom? Pode que eu não fale O nome não Se eu não preciso Ficar com vergonha não Quer que eu fale Alguma coisa, Tiago? Ficou com dúvida? Se levantou a mão? Foi só Clicou aí sem querer Muito pouca gente Com a câmera ligada Estou gostando disso Não Sem querer Ok Então vamos lá Vou continuar Posso apagar Essa parte aqui Que nós marcamos Apagar Então tá E aí vai acontecer Durante todo Esse processo Aqui da revolução Aquilo que vai ficar Conhecida Como a Peraí que eu passei Aqui Sem poder Deixa eu voltar Peraí A tomada da Bastilha Primeira coisa A gente tem que entender O seguinte O que que era a Bastilha? Aqui nós temos Uma imagem melhor Que dá pra Todo mundo tá olhando A imagem aqui Da página 88 Todo mundo olhando A imagem da página 88 A Bastilha É isso aqui Que nós estamos vendo Na página 88 Ela era Uma prisão Construída Nos arredores de Paris Na capital francesa Com muros Muito altos E de certa forma Ela representava O poder Da monarquia Porque era Tipo assim O monarca Ele mandava De maneira absolutista Ou seja Ele fazia o que ele queria Da maneira como ele queria Então As pessoas Que cometessem crime Durante aquele período Elas eram enviadas A Bastilha Essa Bastilha Que nós estamos vendo Aqui agora Ok? Além do mais Dentro da Bastilha Além das pessoas Que se opunham Ao rei Ou cometessem Algum crime Naquele período Elas eram enviadas A Bastilha Além disso Acontecer O que era normal Naquele período Que era dentro Da Bastilha Eles guardavam As pólvoras Os armamentos Ou seja Gente A Bastilha Era o símbolo Da representatividade Do poder absoluto Do rei Na França Daquele período Ela representava O poder E o início Da Revolução Francesa Vai acontecer Em 1789 Com a tomada Da Bastilha Pelo povo Então o povo Vai se revoltar Quando eles Começaram A não quererem Aceitar Essa Assembleia Constituinte O povo Vai pra rua Do jeitinho Que nós estamos vendo Ali naquela imagem Vão invadir A Bastilha Que representava O poder do rei E vão destruir Como se fosse Uma torre de lego Sabe? Arrancando os pedaços Assim E isso Vai ficar Todo mundo Assim Invadiu a Bastilha A Bastilha Era o símbolo Principal Do poder Do rei Naquele período Então A Revolução Francesa Ela vai Ter como início A tomada Da Bastilha Pela população A galera Se revoltando Mesmo Contra aquilo O povo Vai pra rua E é o que Ali Aquilo representa o rei Então vamos lá Eles invadem Quebra tudo Bota fogo E aquilo E a tomada Dessa Bastilha Vai marcar O início Da Revolução Ok? Deixa eu voltar aqui Pra gente fazer Nossas marcações Então O rei Determinou Que soldados Cercassem Paris E aí Ou seja O terceiro estado Acreditava Que o rei Iria aceitar Essa nova Assembleia Constituinte Essas novas Propostas Então De certa forma Os parisienses Em 14 de julho Invadiram A Bastilha Saquearam O local Levando Muita munição E eles saíram E eles saíram Pelas ruas Invadiram Destruíram Toda a Bastilha Porque o rei Tinha determinado Que o soldado O cercassem O cercassem em Paris Roubaram Todas as armas E as munições Que estavam ali E esse povo Do terceiro estado Que tinha feito isso Eles saíram Por Paris Onde eles Viam Qualquer Nobre Qualquer representante Da nobreza Com muita fúria Eles iam Matando essas pessoas Porque pra eles A nobreza Representava Aquela fome Que eles estavam Passando De certa forma Eles destroem A Bastilha E depois Eles saem Pelas ruas De Paris Fazendo aquela Confusão toda Posso passar Aqui da marcação Alguém me mandou Uma mensagem Ok O Brennan Ficou com dúvidas Sobre como se formou A segunda assembleia Vamos lá Brennan É muito importante Ainda bem que você perguntou A primeira assembleia Formou-se Porque a França Estava passando em crise Estava numa crise Muito grande Ok Então o rei falou assim Vamos formar Uma assembleia Dos estados gerais Sentou todo mundo Começou a discutir Quais seriam As propostas Pra tirar A França Daquela crise Que ela estava passando Ok Então Formou-se essa assembleia Todo mundo foi lá De boa Quando começou a assembleia O terceiro estado Falou assim Nossa Eu acho que agora É o momento da mudança Nós vamos ser escutados De certa forma Nós vamos propor Que todo mundo Pague imposto Nessa sociedade Então A terceira O rei falou assim Olha Nessa assembleia Dos estados gerais Nós vamos ter representantes Do primeiro estado Que era o clero Do segundo estado Que era a nobreza Do terceiro estado Que era a burguesia Os camponeses E o restante da população Tá A esperança Do terceiro estado É que isso acontecesse De maneira democrática Né Que a maioria Das pessoas Fossem escutadas E tivesse ali Uma votação Para as mudanças Na França Só que não foi O que aconteceu Na primeira assembleia O rei propôs Que a votação Fosse por estamentos Cada estado Tinha direito A um voto Então O terceiro estado Se revoltou Com essa situação Falou assim Se nós não vamos Ser escutados aqui Eu vou formar Uma nova assembleia Ou seja Em protesto A essa assembleia Que o terceiro estado Chamou de antidemocrática Eles formam Uma nova assembleia Construindo aí Uma nova constituição Novas leis Baseadas Nas ideias Luministas Aquelas que defendiam A liberdade A igualdade Entre todos Tá Então Em resposta a isso O rei determinou Que soldados De Paris Cercassem Paris Né E aí O povo se revoltou E foi todo mundo Em direção A Bastilha Querendo ali De certa forma Tomar a Bastilha Destruir a Bastilha Roubaram e saíram Matando todo mundo Pelas ruas de Paris Ok, Breno? Ok, vamos continuar então Vou apagar aqui, hein? Só terminar aqui As nossas marcações Então A tomada da Bastilha Em 1789 É o símbolo Né Tornou-se o símbolo Da Revolução Francesa Professor Oi Então Na Revolução Francesa Eles tomaram a Bastilha E depois saíram matando Os As pessoas da nobreza? Isso Isso Mas esse foi o primeiro momento Tá? Foi no primeiro momento Que eles fizeram isso Depois Nós vamos ter outros Desdobramentos Ao longo da Revolução Mas assim O início da Revolução É esse Porque tipo assim O terceiro estado É Em resposta A primeira Assembleia Das Gerais Eles formam Essa nova Assembleia Querendo propor Uma constituição liberal O rei não aceita Em resposta a isso Eles colocam Eles vão Invadem a Bastilha Roubam Os armamentos E a pólvora Que existia ali E saem pelas ruas De Paris Matando todo mundo Que representava A nobreza E ali vai iniciar De fato A Revolução Francesa Ou seja A tomada da Bastilha É o início É o símbolo Dessa tomada Ok? Sim Vamos lá Vamos continuar Então De certa forma Era o início Daquilo Que vai ficar conhecido Como a chamada Revolução Francesa Ok? Então gente Hoje nós Nós falamos até agora Então de duas coisas As duas assembleias A primeira Que foi injusta A segunda Que vai ser em resposta A primeira assembleia E A tomada da Bastilha Que marca O início Da Revolução Francesa Sim Raul O clero Sim Mas o clero Estava mais escondidinho Que eles eram minoria Mas se eles tivessem A oportunidade Matariam também Tá? Mas esse primeiro momento Foi assim Logo depois Da tomada da Bastilha Depois vai dar Uma esfriada Na situação E a gente vai Continuando ali Depois Várias Várias ideias Todo mundo aqui Já ouviu falar De direitos humanos Não é verdade? Até Nos últimos tempos Tem sido até Um pouco complicado Quando a gente fala Em relação aos direitos humanos A declaração Dos direitos humanos Que é da ONU Ela teve como base A declaração Dos direitos Do homem e do cidadão Formado durante A Revolução Francesa Tá bom? Lembrando que tudo isso É baseado Nas ideias iluministas Vamos ver o que eles falavam Aqui então Nessa formação Da declaração Dos direitos Do homem e do cidadão Vamos lá então Então com medo Logo depois Dessa Dessa tomada Da Bastilha E do povo E do povo Se revoltando Com aquela desigualdade Com aquela miséria O povo passando fome Os deputados Com muito medo Assustados Eles de certa forma Propuseram A abolição Da maioria De seus privilégios Como os impostos feudais Que existiam Naquele período ainda Naquele período Ainda existia isso De certa forma Então Os nobres Passaram a ser Os nobres E os clérigos Passavam a ser Cidadões livres Iguais Perante a lei Porque eles ficaram Com medo Ficaram assustados Com a revolta do povo Meu Deus O povo está nervoso mesmo Tomaram a Bastilha Tomaram um monte de gente No meio da rua Vamos fazer alguma coisa Então Vamos abrir mão Dos nossos privilégios Então De certa forma Depois Naquela assembleia Constituinte Que foi a assembleia Da resposta Formou-se Construiu-se A declaração Dos direitos Do homem Do cidadão Ela Era inspirada No pensamento Iluminista Completamente Inspirada No pensamento Iluminista E Dali De certa forma Formou-se Várias ideias Que seriam a base Dessa revolução Iluminista Primeiro Afirmavam Que o poder Emana do povo O que quer dizer isso Gente Quem manda É o povo Quem escolhe O seu representante É o povo Esse negócio De poder Absoluto Tá fora Ok Foi a primeira coisa Que eles colocaram ali Então O rei Segundo eles Não eram representantes De Deus na terra Tá E Qualquer cidadão Tinha O direito A liberdade De ir e vir A liberdade Religiosa A liberdade De expressão Que são os três pontos Principais Vamos dizer aí Da base Da declaração Desses novos direitos Antes o poder Era do rei O rei Era um representante De Deus na terra E todo mundo Era muito controlado Então eles falam assim Olha Primeira coisa Quem manda É o povo Depois O rei Não é representante De Deus Bulgalha nenhuma Né E nós temos que ter Liberdade de ir e vir Liberdade religiosa E liberdade de expressão Oi Oi Ok Essas três coisas aí Então São características Então Dessa declaração Dos direitos do homem Esqueci de pegar Minha água Mãe Traz água Aqui pra mim Eu também tenho mãe Tá gente Ela tá aqui Comigo Eu vou sair daqui Obrigado Vamos lá Então pra gente Terminar a nossa aula De hoje Ah Existia muito Existia muito Muito mesmo Pera só um pouquinho Gente Deixa eu só ver Um negócio aqui Meu telefone Tá Tão uma travada Aqui Caraca Ah Peraí Peraí Ok Tava chegando um monte de mensagem Junto aqui no meu telefone Não tava entendendo nada Alex Quando a gente fala de teoria De conspiração Claro que sim Né Mas assim Não Eu acho que não Disso que você está querendo Trazer pra hoje Tá Então Conspirar É conspirar Contra o poder vigente Né Ou seja Vamos fazer alguma coisa Pra tirar o poder Sim Existiam essas Conspirações Tá Ok Vamos lá então Deixa eu terminar aqui Que nossa aula tá acabando E eu tô Enfim Então Já aqui na página 89 Né Continuando ainda Falando sobre essa Declaração dos direitos Do homem e do cidadão Aquela assembleia Nacional Ela se encerrou Aquela que nós falamos Da segunda Né E a França Então É Pela primeira vez Na história Possuía uma Estrutura de governo Fundada por uma Constituição Né Então Os poderes do rei Foi limitado E os poderes do estado Né Que era A base do iluminismo Foi dividido entre Legislativo Executivo E o judiciário Que até hoje é assim Né E a igreja Foi separada Do estado Não tinha Esse mesmo poder Que nós tínhamos Desde então Deixa eu ver O que tem Me mandando Tia Napoleão Tá Luiz Napoleão Ele vai vir Depois da revolução Francesa Tá A gente vai estudar Ele ainda Ele vai surgir Agora nesse período Ele vai ser Uma das Constituições Da revolução Francesa Tá Gente então Essa nova Constituição Que surgiu Em resposta A essa crise E o início Da revolução Francesa Ela tinha como base Os princípios Do iluminismo Que é a liberdade Individual da pessoa Que é a liberdade Individual do indivíduo Ou seja Qual é o direito Que eu tenho Pelo simples fato De ser Eu não ser humano Segundo Né As ideias iluministas Eu tenho que ter direito A liberdade de expressão Eu tenho que ter direito De ir e vir Eu tenho que ter direito A liberdade religiosa Ok Então Querendo ou não Essa 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 Assembleia Nacional Constituinte Que foi a segunda Que nós falamos Ela mudou Radicalmente A França Qual era o grande Problema De fazer essa revolução Na França Gente Todos os outros Países vizinhos Da França Ou a maioria deles De certa forma Vivia ainda Sobre uma monarquia Absolutista Então o medo Dos países vizinhos Era Opa A nossa população Vai começar a olhar Para a França E falar assim Se eles fizeram lá A gente pode fazer aqui também E muito do que aconteceu No mundo ocidental Como um todo Será relacionado Ou sofrerá Influência Da revolução francesa Em que sentido? No sentido de falar assim Bom, se eles fizeram A gente também pode fazer Essa aqui era Esse era o grande medo Da revolução francesa Alexandre e o Grande A gente estudou lá No sexto ano Tá? Você não lembra Mas nós falamos sobre ele Na antiguidade Passando aqui E aí Querendo ou não Nós vamos ter aí A formação daquilo Que vai ficar conhecido Como a Convenção Nacional No primeiro momento Luiz XVI Que estava muito acuado Com medo De tudo aquilo Ele Parecia Que ele tinha aceitado Essa nova constituição Essa nova Situação Mas Ele planejava Retomar o poder Tá? Então Com muito medo Muito medo O que que Luiz XVI fez? Ele tentou fugir Da França E ir pra Áustria Que era o país Vizinho daquele período A intenção então Era ele fugir Luiz XVI Pegar apoio No exterior E invadir a França Retomando o poder Pra ele Só Que na tentativa De fuga Ele acabou Sendo capturado E a situação Ficou bem complicada Então A família real Ela tentou Fugir pro exterior Porque ele queria De certa forma Retomar Só que O rei E sua família Foram descobertos E reconduzidos A Paris E aí sim A situação Ficou complicada Sabe por que gente? O rei foi preso E aí Depois que ele tentou Fugir Os ânimos Ficaram Mais acirrados E de certa forma É a partir desse momento Que Luiz XVI Vai perder a cabeça E aí não vai ter Volta atrás Mais A situação Do rei Era muito 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 complicada Mas Como ele Parecia ter aceitado A sua nova constituição A situação Tinha ficado Um pouco Tranquila Mas como ele tentou Fugir E foi recapturado Ele foi acusado De traição Então essa situação Ficou assim Bem complicada Para ele E aí ele vai Quando ele volta Para Paris Ele estava Numa situação Menos dois De popularidade Depois da tentativa De fuga Ele volta Com menos Trinta e dois Vamos dizer assim De popularidade Ele vai para a cadeia E ele vai ser julgado Por traição Pela população Então Tudo aquilo aconteceu E a população Acaba derrubando O governo Deixa eu ver aqui Como assim Ana Sem fazer nada Ana? Ana Carolina Falou assim Eu estou saindo Da reunião Sem fazer nada Não te entendi Eu não sei se eu estou Prestando atenção Aqui na reunião E do nada Ela sai e volta Ah Você está no computador Ou no celular? Eu estou assistindo Aí do nada Para de falar Sério Do nada mesmo E do nada É Mas até a sua fala Está saindo cortada Mais alguém Está com dificuldade Ou só a Ana mesmo? Deve ser sua internet É a net É porque está todo mundo De boa aqui Ana Tenta depois Que a gente terminar A nossa aula Desinstalar E instalar o aplicativo De novo Porque aqui Ninguém está reclamando Então eu acho Que é só com você E aqui em casa Também está de boa Gente Olha só Então A sociedade Francesa Formada por Cleros Nobres Já tinha Deixado de existir Naquele momento Formou-se Então Uma nova convenção Nacional Que tinha o objetivo De criar Vamos dizer assim Uma nova Constituição E agora A luta Mesmo Era entre O terceiro estado O terceiro estado Se dividiu Entre Jacobinos E gerundinos Tá E aí Eles vão ser Os principais rivais Durante a formação E a estrutura Da revolução francesa Mas isso é tema Para a nossa próxima Aula Posso apagar? Marquem aí Baga aqui Deixa eu passar Ah só falta um pedacinho aqui Eu vou terminar Esse pedacinho aqui A gente tem quatro minutinhos Vamos lá O que foi proposto Nessa nova Nessa nova constituição Nessa nova assembleia Primeiro Extinguir A monarquia Na França Antes Seria uma monarquia Constitucional Tipo aquela Que existia lá Na Na Inglaterra Depois da Da revolução gloriosa A França Então Foi transformada Em uma república E essa nova E essa nova constituição Trouxe então Algumas novidades Para aquela sociedade Primeiro O direito ao voto De todos os homens As mulheres não podiam votar O direito de rebelião Uma declaração Que o objetivo Do governo Era o bem comum De todos E a felicidade Ou seja Essa resistência Então Os jacobinos Que representavam A classe Vamos dizer assim Mais pobre Da sociedade Vão condenar A morte Luiz XVI Representando E depois Primeiro Luiz XVI Depois Maria Antonieta Os dois aí Vão acabar Sendo mortos Na própria guilhotina Que é o símbolo Da revolução francesa Essa nova assembleia Ela traz Essas novas características Aqui no período E aí sim Nós vamos começar A revolução de fato Vamos dizer assim O que marca realmente Uma mudança Da estrutura É o fim da monarquia Na França O início da república E A morte Luiz XVI E a sua esposa Maria Antonieta Ok? As atividades Depois vocês podem Tentar fazer Conforme as orientações Que eu coloquei lá No alunos book E na semana que vem A gente corrige ela Juntos Juntos a gente faz A gente faz a corrição Tá bom? Um abraço pra vocês Tá terminando mesmo É 11h35 Que acaba a nossa aula Deixa eu olhar aqui Isso Né? Alguma dúvida Gente Em relação ao que nós Falamos hoje Agora que é o momento Nenhuma Professor Bate boa Bate boa Então tá bom Abraço pra vocês Tchau, tchau Já podem ir saindo da reunião Tá? Tchau, tio Falou, tio Tchau, tchau 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 Tchau, Isabela Tchau Tchau, Alex Ah, Arthur Não lembro não Tchau, tchau 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 Tchau